Fala pessoal, tudo bem com vocês? E olha só, tem quenga de coco aí na sua casa e você não sabe o que fazer Vem comigo fazer uma ideia incrível que você vai gostar bastante, tá? Vamos estar utilizando esse pote também, tá pessoal? Você pode estar utilizando o pote que você quiser Primeiro eu comecei lixando a quenga de coco Se você tiver a quenga de coco inteira não tem problema, tá? Mas você vai precisar quebrar ela todinha em pedacinhos Feito isso pessoal, eu vou estar recortando o pote do tamanho que eu quero, tá? Mas o tamanho é opcional, você vai cortar de acordo com o seu gosto, tá pessoal? E depois de ter recortado eu vou estar utilizando esse cimento queimado diamantado, tá? Da cor gada, ele é da Transfix Robiart E olha só o brilho que ele vai deixar na nossa peça Eu vou pegar uma buchinha, tá? Dessas mesmo de lavar prato, tá? Você pegar com a amarela e vai dando umas batidinhas, tá? Se você quiser pintar também com o pincel vai ficar legal também do mesmo jeito E olha só, depois que secou, ficou assim, tá pessoal? Vamos para o próximo passo agora Que é colar as quenga de coco na parte de baixo E olha só, com vários pedacinhos da quenga de coco Você vai colar com a cola instantânea, tá pessoal? Você pode também estar colando com a cola de silicone Daquelas de pistola de cola quente, tá pessoal? Eu vou estar colando com essa da Transfix Robiart E essa cola instantânea também, tá? Ela é muito boa e ela serve para diversas superfícies, tá pessoal? Aí você vai colando na parte de baixo, tá? E assim vai causando um efeito bem bacana Com essa esquenga de coco na parte de baixo desse nosso pote, tá pessoal? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito Eu convido a todos vocês a se inscreverem no canal, tá pessoal? Vocês vão gostar bastante do canal Tem várias ideias para vocês assistirem e se inspirar por ela, tá? E também não se esquece, tá? De ativar o sininho de notificação Tem vídeos meus que seguidores estão dizendo que não está chegando para ele, tá? Você precisa ativar o sininho de notificação Para receber assim quando o vídeo for sair na plataforma, tá pessoal? E olha só pessoal, eu deixei só até esse tamanho aí As quenga de coco, tá? Vamos pegar agora pessoal a tampa desse pote, tá? Vamos estar colocando ele na parte de baixo Eu vou estar pintando ele com a cor branca, tá? Da Decora Pinta Tudo, tá? A cor branca Só para dar um fundo bem legal, tá? Para a tinta dourada quando for passar Ele pegar, aderir bem legal nessa tampa aí, tá pessoal? Depois de ter pintado a tampa Agora eu vou estar utilizando a cor dourada, tá? É da Decora Pinta Tudo da Transfix Sobiasse também, tá pessoal? Vou estar pintando as laterais dessa tampa E para vocês adquirirem esses produtos que eu utilizei E mais outro que eu vou estar utilizando Que é a Laca P.U. Que ela vai dar um brilho aí nessa quenga de coco, tá pessoal? Você encontra esses produtos no site do Escuto Velho Que é o www.escutoveio.com.br E eu consegui um super desconto para vocês 5% É só adicionar meu cupom ROBERTO5 E você vai ganhar 5% na finalização da sua compra, tá? Assim que o vídeo terminar Você já acessa aí o site E adiciona meu cupom Que vocês vão gostar bastante, tá? Tem vários produtos massa Para você estar utilizando aí Nos seus artesanatos em geral Agora pessoal Eu estou utilizando a Laca P.U. Ela tem dois tipos de Laca Que é a Laca Fosca E a Laca Brilhante, tá? Eu estou utilizando essa daí Que é a Laca Fosca, tá? Mas aí vai ao seu gosto, tá? No site do Escuto Velho Você vai e adquira aí De acordo com o que vocês vão estar utilizando aí Nos seus projetos Depois que eu terminei Ficou assim pessoal E agora Vamos estar colando A parte da tampa, tá? E com a cola instantânea Vou estar fixando ele Na parte de baixo Desse pote aí E já na parte de cima pessoal Eu peguei uma buchinha E fui dando leves batidinhas Causando esse efeito bem bacana aí Na nossa peça Com a tinta dourada, tá? Fiz outro também Sendo que com outra cor Azul, tá? E essa cor que eu estou utilizando Nesse pote azul aí É a Safira, tá? É o cimento queimado diamantado também E você encontra no mesmo site Que é o da Transfix Hobby Art, tá? Que é o do Escuto Velho Fui dando leves batidinhas também Pra causar o mesmo efeito E ficar duas peças iguais Sendo que uma maior que a outra E feito isso Eu peguei um ferro de solda E vou estar fazendo vários furinhos aí Nesse pote, tá? Pra estar deixando aí Uma passagem Pra quando nós formos regar Essa plantinha Vai ter um espaço Pra escorrer a água E olha só Esse vazinho aí Que bonito que ficou Eu gostei bastante Eu espero que vocês também Tenham gostado, tá pessoal? Dessa ideia de hoje É bem simples e fácil Quenga de coco A gente quando utiliza Joga fora no lixo Você pode estar reutilizando Fazendo uma obra de arte Dessa aí, ó Pra vender Você pode estar ganhando Uma renda extra também, tá? Manda aí pros seus amigos, pessoal Se você não é inscrito Se inscreve no canal E se você já é inscrito Convida aí Todos os seus amigos A se inscreverem Diz aí Se inscreva no canal do meu amigo Que vocês vão gostar bastante Tem várias ideias Pra vocês Estarem assistindo, tá? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Tchau 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 Tchau